Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, já chega aí deixando aquele likezão maroto Porque hoje a gente vai abrir muitas caixas de skins de CSGO Vamos que vamos aqui no Keydrop com um pouco mais de 500 dólares Dá uma investida aqui, tentar pegar umas skins insanas O que eu mais tô gostando no Keydrop são batalhas E eu nunca fiz uma batalha com muitas pessoas Geralmente eu faço um x1, essa daqui tá sendo 4 pessoas na mesma batalha Que doideira, começando com uma caixinha 10% de chance de faca O cara pegou, mano Ah não, perdi Peguei faca também, mano, é isso Custa mais do que a faca do cara, galera Agora são 3 caixas tóxicas Eu acho que é paia, tá ligado? Provavelmente eu já levei essa daqui pra casa Se eu ganhar essa batalha eu vou ganhar a minha faca A faca do cara e todas as outras skins que a galera pegou aqui Mano, Keydrop tá sensacional Batalha de caixas super divertido, recomendo Ó, o link na descrição aí vocês conseguem chegar aqui no Keydrop E é isso Ganhei 166 dólares, mano Eu entrei com 25 dólares Ó, todas as skinzinhas que eu peguei estão aqui E já que eu fiz um lucro bom Eu vou tentar dobrar já essa faca aqui Vamos colocar uma chance tranquila de 60% Pra pegar uma Gutknife Doppler De 109 dólares É nossa É isso aí, GG Vou vender tudo pra ver meu saldo E já pulei pra 744 dólares Que batalha top Essa batalha aqui é praticamente a mesma coisa que eu fiz ali Só que são só duas caixinhas de 10% de faca Um X1, tá ligado? E dá pra ter um lucro insano, mano Putz Putz Ai, ai Alguém tem que dropar faca O bom seria os dois droparem faca e a minha ser mais cara Mas eu dropei faca Caraca Uma faca de 168 dólares GG, cara Eu tô muito bom nessas batalhas, na moral Eu queria saber o que vocês acham mais divertido Se são essas batalhas ou abertura de caixas Então comenta aí embaixo aí pra mim que eu quero saber A batalha tripla eu achei muito divertida Na verdade foi quadrupla, né, mano Em 4 pessoas Agora vamos fazer em 3 pessoas Uma caixa só, mano Tá ligado? Diretão Essa USP Traitor é boa Yes Ganhei 3 batalhas 3 vitórias Muito bom Novamente eu vou vender tudo Porque eu quero calcular aqui o Profit Caraca, 904 dólares Isso significa que eu já lucrei 2 mil reais Eu vou ver se essa caixa de 20 dólares Me dá um lucro bom aqui Porque eu ainda consigo ganhar bolinhas de neve de graça aqui Participar do evento ali Com uma chance de receber skins grátis O que é muito top, mano Que drop dando skins de graça É realmente muito legal Principalmente aí nessa data de Natal Ó, 20 dolinho Caiu uma skin de 10 Aqui é tentar a sorte pra ganhar uma faca M4 Emperor Também só 10 dolinho Ideal é que seria tirar uma Flip Knife dessa fade, ó Ou então uma bauneta já estaria legal Eu vou abrir 4 caixas de uma vez Pra acelerar aqui esse processo Vamos torcer pra que caia uma faquinha Nossa, passaram 2 facas de uma vez Mas é bom quando dá bastante bolinha de neve assim Que daí eu posso ganhar skins de graça Mais uma vez de 4 aqui Vamos dar uma confiada nessa caixa Eu queria muito que dropasse Uma faca Nossa, mano Eu cantei Essa faca é boa pra caramba Shadow Daggers Lore É muito top 224 Ó, só pra não falar que eu não tentei de novo, né Vou fazer a última vez aqui Sem dolinho nessa caixa Se caísse outra faca, mano Eu ia embora com muito dinheiro aqui dela Mas beleza Não veio Veio bastante bolinha de neve O que que eu posso fazer? Clicando aqui no evento Chega a hora agora de eu fazer a limpa Vou continuar ganhando skins grátis aqui no Keydrop Uma de 47 cents de dólar Alg de 3,79 Vou gastando aqui E vou seguindo o caminho Ganhei uma P90 de 42 cents Último presentinho disponível aqui pra mim MP9 de 15 cents Deixa eu só conferir Beleza, ó As skins já estão vindo aqui pro meu inventário As mais baratas Eu vou vender Essa Shadow Lore ali Eu vou deixar, mano De volta aqui no evento Eu vou abrir bolinhas amarelas Que cada uma tá custando 4.250 Vamos ver, ó Acho que uns 5 dólares Essa alp 6 dólares Beleza Vamos abrir mais duas dessa daqui Vai vir mais uns 10 dólares de skins grátis Tá muito top isso daqui M4 Desolate Space Mais uma aqui M4 Emperor Uma das minhas M4 favoritas aí Muito bonitas Eu ainda tenho muita bolinha de neve Eu vou abrir 3 presentes grátis Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar Quase 2 dólares E todo o restante Eu vou jogar aqui na fábrica Porque daí eu posso conseguir Mais uma skin grátis Mano, contando aqui Tudo que eu ganhei de skins grátis Deu muito dinheiro Ainda tem um ranking da galera Que vai ganhar skins grátis Simplesmente porque eles acumularam Muitas bolinhas de neve Olha o tanto de coisa boa Que veio pro meu inventário Eu vou vender agora tudo isso daqui Mais 200 dólares E eu cheguei num profit insano Eu alcancei mil dólares aqui no site Com essas caixinhas novas aí do Natal E também com as batalhas Essa caixa aqui tá boa, velho Vai dar muita bolinha de neve Pra galera que abrir aqui ela E com essas bolinhas de neve Dá pra ganhar skins grátis Infinitamente aqui no Keydrop Se vocês vieram aqui no Keydrop É só usar o meu código promocional Login aí Pra vocês obterem um bônus de graça aí Na hora de depositar Com esse botão aqui A gente chega no método de depósito O meu preferido são criptomoedas Mas você também pode usar skins de CS E ao depositar você vai ganhar também as moedas douradas Eu tava até esquecendo aqui de abrir Algumas caixinhas com as minhas moedinhas Vou logo na melhor, tá ligado? 19.200 moedas de ouro Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui também de graça Simplesmente por ganhar esse bônus aí A Ka Empress Mano, que a casinha top 20 dolinhos Agora eu vou gravar um vídeo insano aqui no Keydrop Abrindo caixas mais caras Caixas de 500, 400 dólares Deixa um like aí nesse vídeo se vocês gostaram E espere esse próximo vídeo que vai sair aqui no canal Com caixas high tier A gente se vê lá Um abraço Falou!